Olá, povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo graças a Deus está tudo ótimo. Tirei alguns dias para descansar, essa semana não postei nenhum vídeo, porque tem que dar uma renovada, não é mesmo? Eu passei aqui para desejar a você um 2020 abençoado, um ano glorioso de bênçãos e vitórias. Nesse ano eu vou ter muita surpresa para vocês, tá bom? Vou trazer bastante novidade, bastante curiosidade, vamos aprender juntos, vai ser um ano produtivo e abençoado. Eu creio nisso, tá bom? Só passei para te dizer isso, Deus é contigo, esse ano vai ser ano de vitória. Coloca aqui nos comentários os vídeos que vocês querem que eu trago, as curiosidades, as dúvidas. Eu vou estar fazendo artesanato também, artesanato em rústico, artesanato em cimento, alguns terrários, algumas coisas bem bacanas. Já coloquei dois aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada aqui no mini jardim que eu coloquei. Show de bola! Vou estar ensinando a fazer algumas coisas que eu amo artesanato, tá bom? Estou com a vozinha meia rouca, não repara não. Acho que eu fiquei descansando, descansei demais. Me desculpem. Aí, esses dias tem chovido muito. Olha o matagal que está a horta. Olha só! Em compensação, tem coisas lindas, maravilhosas, mas tem mato também. Olha só! Vou mostrar para vocês, olha como estão as abóboras. Olha que linda! Olha ali atrás, vê se dá para vocês verem. Estão vendo aqui? Olha, eu já levei uma para a minha sogra. Tem uma até aqui embaixo. Não estou conseguindo mostrar. Está muito linda. Algumas apodreceram porque é muita, muita chuva. Mas tudo que eu plantei está muito bonito. O que eu não colhi já cresceu. Tem uns alfaça aqui dando um pendão. Olha só! Não tive tempo de colher. Olha o alfaça aqui nessa caixa. Olha ali, olha. O alfaça, a melancia que eu coloquei ali para semear e olha. Mas, eu mostro mais detalhes para vocês no próximo vídeo. Não quero me estender. Esse vídeo é curtinho mesmo. É só passando para abençoar vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, tá bom? Mil beijos no coração de vocês. Tchau! Fiquem com Deus! Tchau!